Fala galera, beleza? Olha só, a Yamaha lançou na Europa o modelo 2022 da MT-10, sua naked mais extrema de mil cilindradas, derivada da super esportiva R1. Ela chega com um novo motor mais potente, além de atualizações no visual, principalmente no rosto da moto. Começando pelo design, a nova MT-10 2022 ganhou um facelift principalmente no seu conjunto óptico frontal, com o farol alto e baixo separados e uma linha de LED logo acima para o DRL. É similar ao modelo anterior, mas com menos carenagens, deixando-a mais simples, mas ainda assim muito agressiva. Além disso, o para-brisa ficou ainda menor que o presente modelo anterior e o amortecedor de direção está localizado sob o farol. A traseira também foi retrabalhada, ficando com linhas mais simples. Por fim, as laterais do tanque ganharam novas entradas de ar mais musculosas, que além de mais encorpadas, são funcionais, pois ajudaram no aumento de potência do novo motor. A MT-10 2022 conta com motor de 4 cilindros em linha em 998 centímetros cúbicos, com refrigeração líquida, capaz de gerar até 166 cavalos de potência máxima e 11,4 kgfm de torque. Ela é uma das motos naked mais equipadas do mercado e conta com cilindro mestre radial Brembo, sistema quickshift, limitador de velocidade variável, acelerador ride-by-wire, que é o acelerador eletrônico com 4 modos de entrega de potência e IMU, que é o controlador de 6 eixos. Além disso, ela conta com controle de tração sensível à inclinação, controle de estabilidade, gerenciamento do freio do motor, controle de freio e modos de pilotagem. Por fim, ela ganhou um novo painel de TFT colorido de 4,2 polegadas, derivado da esportiva R1. E aí galera, o que achou da nova MT-10?